Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vocês pediram para fazer um vídeo sobre entrevista na área de terapia intensiva, o que você precisa saber, como se portar e como vocês pediram, o vídeo está pronto e acompanha. Aproveitando, se você é novo aqui, não deixa de seguir, compartilhar, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, lá tem dicas direto para vocês. Galera, então vamos lá. Primeira coisa, hoje está tendo uma grande demanda, uma grande contratação do pessoal para a terapia intensiva em virtude do Covid-19. A gente sabe que o coronavírus ataca bastante o sistema respiratório, então a demanda cresceu muito na área de terapia intensiva, certo? Bom, o que você precisa para ser um enfermeiro intensivista? Vamos começar de uma parte básica aqui. Primeira coisa, é necessário que você tenha uma pós-graduação, ou você tenha feito uma residência, tenha conhecimentos na área de terapia intensiva, tá? Mas se eu tenho conhecimento de urgência e emergência serve, ajuda, por quê? Porque a urgência e emergência caminha junto com a unidade de terapia intensiva. A diferença é que o pronto-socorro ou o pré-hospitalário atua mais naquela emergência, já a terapia intensiva pega aquele paciente naquela emergência e vai estabilizar esse paciente. Essa é a diferença. E o pronto-socorro não faz tratamento final, ele identifica, estabiliza e transfere. E a UTI recebe o paciente e cuida desse paciente até ele ter alta por melhoria, tá bom? Simples. Então vamos lá, o que você precisa ter de conhecimento se você não tem pós-graduação? Eu vou começar dessa forma que eu vou abranger todo mundo e não preciso ficar repetindo, certo? Bom, você tem que ter conhecimentos bons de monitorização. Eu até tenho um vídeo, vou ter que fazer um vídeo novo de monitorização hemodinâmica. A monitorização hemodinâmica é fundamental, é muito importante para o dia a dia de vocês, tá? Você precisa saber os valores de um APAM. O que é um APAM? É uma pressão arterial média. Então essa pressão arterial média, ela é a média da cícola e da diástole. Na unidade de terapia intensiva, quando o paciente é muito grave, o que nós fazemos? Nós não utilizamos a pressão não invasiva, que é aquela que a gente coloca no braço, e utilizamos uma pressão arterial invasiva. Por quê? Porque eu quero a pressão do paciente em tempo real. Até porque grande parte desses pacientes, eles estão com drogas vasoativas, noradrenalina, dobutamina, e essas drogas podem aumentar muito a pressão, ou pode estar deixando a pressão até um pouco baixo se não fizeram ajuste. Agora, se a gente ficar só confiando em um manguito, verificar a pressão, isso pode ser que a gente, quando for verificar a pressão do paciente, ela pode estar alta ou baixa. Então a pressão arterial invasiva é a pressão arterial em tempo real, ou seja, ela é, a todo segundo que você olha lá, fica ali oscilando. Só que não tem dois números, não tem cícola e não tem diástole. Existe uma média de cícola e diástole que vai estar lá no monitor, cujo valor normal é de 70 a 110 milímetros de mercúrio, tá? Além disso, saturação é algo que você já tem que dominar bastante. E uma outra coisa que pode ter, principalmente agora pensando no contexto geral para o Covid-19, é a capnografia em forma de onda, né? A capnografia em forma de onda, o valor dela, gente, é igual o valor que você tem de referência de gasometria, de 35 a 45, né? Só que a gente está avaliando o quê? A expiração do paciente quando ele exala o CO2. Então existe um sensor que fica no tubo endotraqueal do paciente e quando ele expira, aquilo ele faz a leitura e manda em tempo real também o CO2 do paciente. Então, saturação vai ter lá, capnografia, pressão arterial invasiva e vai ter lá a frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca, geralmente algumas unidades colocam duas derivações, a derivação 2 e uma outra derivação. Eu gosto sempre de trabalhar com a derivação 2, porque ela mostra o coração de uma forma geral, a gente tem uma noção geral aí do coração. As outras derivações, ela mostra outras partes do coração, ok? Bom, o monitor basicamente é isso. Claro que tem mais coisas do monitor, mas eu estou falando de uma coisa básica, se te perguntarem o que é isso, você tem que responder. O que é PAI, o que é PAM, enfim, né? PAI é a pressão arterial invasiva, PAM é o valor que está no monitor, ok? Então, PAM é a pressão arterial invasiva que o médico vai lá, faz na artéria do paciente, coloca um transutor de pressão e aquilo ele gera uma pressão arterial média lá no monitor. Então, aquela pressão arterial média do monitor é porque o paciente tem uma PAI no braço ou talvez na femoral, ok? Ventilação mecânica. É interessante que você tenha conhecimento do básico, do mínimo aí. Eu vou até deixar aqui, já tem um vídeo que eu já fiz falando aí dessa parte básica de ventilação mecânica. PIP, FA2, INSIES. Então, toda essa questão aí, já tem um vídeo lá, vocês podem conferir. Tá, beleza. Aspiração. Até saiu ontem, né? Ontem de ontem, dia 6 de maio, saiu a nota aí do COFEM falando aí dos cuidados de enfermagem na assistência ventilatória. E eu vou fazer um vídeo ainda essa semana, tá? Então, já acompanha que essa semana já vai ter um vídeo aí falando da assistência do enfermeiro aí frente ao paciente com assistência ventilatória. Tem muita coisa legal, tá? Gasometria, fazer coleta de gasometria. Tem um vídeo aqui também de coleta de gasometria. Pode ir lá. O que mais, gente? Curativo. Curativo você precisa, mas antes de pensar no curativo, você tem que pensar na prevenção da lesão por pressão, porque grande parte desses pacientes, eles acabam desenvolvendo uma pressão arterial invasiva em decorrência das preeminências ósseas estar pressionando ali. E outra, esse paciente está encarcerado no leito, ele está ali deitado. Então, nada melhor do que a gente utilizar os nossos conhecimentos para prevenção e não para fazer o curativo propriamente dito, tá? Então, existe aí N possibilidades que você, numa entrevista, deve valorizar isso. Olha, prevenção de lesão por pressão. Por quê? Se esse paciente desenvolve a lesão por pressão, ele vai agravar mais seu quadro, ele vai ficar mais tempo hospitalizado, ele vai aumentar o custo. Então, você como um bom enfermeiro, numa entrevista, você vai falar justamente essas palavras, tá? Eu vou fazer, trazer medidas para prevenir a lesão do paciente. Então, isso tem que ser algo que tem que ficar muito fixo na cabeça. Não só na entrevista, como depois no seu dia a dia, porque você está cuidando de seres humanos. Os seres humanos não podem ter erros assistenciais, tá? O curativo em si, né? Se o paciente desenvolveu, se ele já tiver, ou se já era um paciente com comorbidose aí, ou já chegou lá na unidade terapia intensiva com curativo, você tem que dominar curativo, saber indicar cobertura, saber fazer avaliação, enfim, né? Uma coisa interessante, se eles te perguntarem sobre prevenção, além de mudança de posicionamento, né? Que é o reposicionamento, você vai lembrar da escala de Braden. Existem duas escalas. Tem a de Braden, que é a escala que a gente usa para o adulto, e tem a Braden-Q, que a gente usa para pacientes neonatos e pediátricos, tá? Confere também. Não queria falar, já que eu estou falando de escala, não queria falar, mas existe uma escala também para o centro cirúrgico, para prevenção de lesão por pressão, que é a escala de ELPA. Vou fazer um vídeo sobre ela depois, tá? A escala de ELPA é muito legal para prevenção durante o procedimento cirúrgico, ou seja, intraoperatório. Cuidados com acesso venoso, central, o CHG ele fica 7 dias, 96 agora porque mudou, não, CHG não. O acesso por filme ele fica até 96 horas se for periférico, se for acesso central, o curativo ele pode deixar aí por 7 dias, e depois você troca ele aí, tá? Então, fazer o curativo de acesso central, então isso é importante lembrar, de falar também. Se esse paciente tiver algum tipo de dreno de tórax, é importante vocês saberem os cuidados com dreno de tórax. Paciente provavelmente vai ter uma sonda vesical de demora, se eles te perguntarem por que, quantificar adepto urinário, fazer balanço hídrico, avaliar a coloração da urina, isso é importante que vocês tenham conhecimento. Sonda nasentérica para alimentação, esse paciente provavelmente vai ter uma dieta enteral, você precisa saber dos cuidados com a sonda, o que você pode, o que você não pode fazer. Esse paciente pode, numa perspectiva de uma pergunta, se for um hospital, não um hospital de campanha, mas um hospital que já tem o tempo, muito tempo, você pode se deparar com a pergunta da diferença da dieta enteral, da dieta parenteral. Tem um vídeo que eu já fiz aqui também, e quem instala a dieta parenteral, é você, enfermeiro, tá bom? Pode cair os cuidados de enfermagem, na administração da dieta, então se você é técnico, se você é enfermeiro, quem vão instalar? Essa dieta enteral, é necessário saber os cuidados, manter o paciente em posição de Foller, você vai dar banho nesse paciente, para 30 minutos antes do banho, a dieta do paciente, para depois colocar ali no clube dorsal. Se te perguntarem, qual é a complicação, se você não fechar a dieta? Pneumonia aspirativa, então já fecha todos os possíveis perguntas, falamos das sondas, falamos do cateterismo, acesso central, deixa eu ver gente, estou falando coisas básicas aqui, para uma entrevista, para você não ficar vendido. Agora, emergência gente, você tem que saber, eletrocardiograma, interpretar o ECG, qual é a sua conduta como enfermeira ali, frente ao paciente, naquela angústia ali, naquele momento ruim, ou aquele paciente que evoluiu, para uma parada cardiaspiratória, seja para o FV, TV sem pulso, assistolia, ESP, qual é a sua conduta pós parada, checar carrinho, checar o monitor desfibrilador, como é que faz, como é que você checa, como é que você faz tudo isso, então toda essa perspectiva gente, é a atribuição de você que é enfermeiro, fazer a escala diária de trabalho dos colegas, pensar na sistematização da assistência de enfermagem, e se você ainda não acompanha, toda sexta-feira às 7 horas, nós temos conteúdo exclusivo, só de SAI para vocês aí, está bem bacana, a gente já está na etapa, se você está vendo esse vídeo hoje, a gente está ainda na etapa do diagnóstico, então está bem bacana, galera, assim, o TI é tudo, eu estou dando o básico, porque eles vão direcionar, eles querem o mínimo de vocês, eles querem o mínimo para você que não tem experiência, para poder te dar uma oportunidade, e através dessa oportunidade, você desenvolver o seu trabalho aí na unidade de terapia intensiva, beleza? Bom, galera, acho que é isso, para quem já tem pós-graduação, tem mais familiaridade no que eu falei, para quem fez residência, tem muito conhecimento disso tudo que eu falei, e para você que não tem ainda a experiência, ou a especialização, não vivenciou, peguem essas dicas, anotam, revisem esses conteúdos, então vamos lá, só para a gente fazer aqui uma síntese, sistematização da assistência de enfermagem, principalmente o processo de enfermagem, os protocolos institucionais, diagnósticos, cateterismo e sondagem, cateterismo e sondagem é importantíssimo, principalmente os cuidados, curativo, fazer o curativo, saber a cobertura, avaliar a lesão, prevenção da lesão, o que mais, gente? Basicamente é isso, e claro, entender do monitor, entender de emergência, isso é básico para você pôr o pé dentro da UTI, e começar a adquirir experiência lá dentro, junto com outros colegas já experientes, beleza? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Unidade de Terapia Intensiva, você aprende muito, mas você tem que esforçar muito, você tem que estudar bastante, pergunte, não faça nada que você não sabe, que você não tem conhecimento, pergunte, é a melhor coisa para vocês aprenderem, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.